A Universidade de Fernando de Pessoa veste hoje as suas galas e abre as suas portas para um ritual habitualmente rodeado de intenso simbolismo e onde se presta a mais elevada reconhecimento que a nossa instituição universitária pode conceder, uma cerimónia solene de doutoramento honoris causa. É da tradição que nesta cerimónia sejam honrados aqueles que contribuem de uma forma particular para o engrandecimento da ciência e do homem e que pela sua elevada estatura intelectual e profissional e pela excelência dos seus méritos e saberes são considerados merecedores de homenagem individual e de reconhecimento académico coletivo. Assim, em virtude dos seus elevados méritos científicos, técnicos, culturais e humanos, da sua contribuição qualificada para o prestígio e projeção internacional da Universidade de Fernando de Pessoa e para o desenvolvimento de um mundo com mais e melhor saúde, eu, Luís Filipe Martins, peço-vos magnífico reitor, que seja concedido o título doutor honoris causa em ciências da saúde por esta digna universidade ao ex-centíssimo senhor doutor Xabafarsang e que lhe entregueis as insígnias desta dignidade. In recognition of your large curriculum and the pertinence of the request, I declare Dr. Dr. Xabafarsang, doctor honoris causa da nossa Universidade. Então, estou apresentando-vos aos nossos signos institucionais. A uniforme é o signo da nossa identidade universitária e da sua admissão a esta comunidade académica. Well, the medal, it's our recognition and the diploma certifies your title and the outstanding quality of your curriculum. Fico muito feliz que recebi um convite honorífico para participar nesta cerimônia aqui no Porto, o que é a minha cidade favorita em Portugal. Estou muito contente que recebi o título doutor honoris causa da Universidade Fernando Pessoa. Backonne-se. Backhoe Digga Backhoelar